E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Mais um requerimento de urgência foi protocolado no PL 5149, mas esse é diferente, tem mais força e pode permitir que tudo se defina ainda esse ano. Pessoal, em primeiro lugar, desculpe a minha ausência, mas eu tive problemas de saúde desde quinta-feira e não consegui gravar, consegui melhorar um pouquinho só o ojo do mundo. Enfim, foi protocolado no dia 24 do 11, na Câmara dos Deputados, mais um requerimento de urgência para aprovação, para colocar o PL 5149 na pauta do dia e ser votado direto no plenário sem passar pela CCJC. Pelo deputado Tiago Dimas, o mesmo que foi relator do PL 5149 na Comissão de Finanças e Tributação. Esse parecer, esse requerimento do deputado Tiago Dimas é diferente porque não é só ele que está assinando. Já falei que houveram dois requerimentos do deputado João Daniel e do deputado delegado Pablo. Ambos já estão rolando lá no PL 5149, já estão protocolados e já foram encaminhados ao presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira. E esse do Tiago Dimas tem assinatura de 33 deputados, mas não são apenas 33 deputados. Entre esses, vários são líderes de partido e quando um líder de partido assina, você computa todos os deputados que estão por esse partido na Câmara dos Deputados. Então, no total, computando os deputados de todos os líderes, né, fora os que assinaram em sequência, né, alguns são líderes e outros são deputados também. Os partidos que assinaram, mas quiseram assinar em sequência, mas o importante são as assinaturas dos líderes. Então, computando tudo, são mais de 300 assinaturas pedindo urgência. E aí vocês estão vendo na tela o requerimento de urgência do deputado Tiago Dimas. É até mais simples do que os outros, né. Ele só fala ali que requer nos termos do artigo 155, Inclusão na ordem do dia para discussão e votação imediata do Projeto de Lei nº 5.149, de 2020, que altera a Lei nº 8.99.24, de fevereiro de 1995, para prorrogar a isenção do imposto sobre produtos utilizados na aquisição de automóveis e passageiros para estender o benefício para as pessoas com deficiência auditiva. 28 de outubro de 2021. Apesar de estar 28 de outubro, o protocolo, lá na página do PL 549, foi de 24 de novembro. Então, entrou o pedido para o presidente Arthur Lira, com assinatura de 33 deputados, sendo que vários são líderes de partido, computando no total 300 deputados. Isso tem muito peso. Então, podemos ter muita esperança que o PL 549 pule a CCJC, que é onde ele está hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da NIA. Se você for na página, você vai ver que está lá, está aqui, né. Ele deu entrada na CCJC. Teria que passar por todo o trâmite de escolher um relator, ter um relatório, ser votado pela comissão. A gente sabe que esse negócio não é rápido. Nós temos aí menos de um mês para acabar o ano. Portanto, com esse requerimento do Tiago Dimas, temos uma chance muito grande de que já entre em pauta na semana que vem. E o que precisa para entrar em pauta? Precisa que o presidente fale para o plenário que há o requerimento de urgência. E o plenário tem que aceitar esse requerimento de urgência. Se os deputados aceitarem, ele é votado imediatamente, na mesma hora, com o último relatório que foi feito, que é o do deputado Tiago Dimas, que estipulou até 200 mil a partir de 1º de janeiro, inclui o deficiente auditivo e prorroga por 5 anos, de 2026. Então, temos aí realmente agora uma esperança de que seja votado nessa próxima semana. E o mais interessante é que vem na matéria da revista Reação, a revista Reação foi a matéria completa, e ao final pegou o depoimento de vários deputados. O depoimento do Tiago Dimas, para mim, é o mais importante. É esse que vocês estão vendo na tela aí. Ele fala que já tem a garantia do presidente Arthur Lira de estar na pauta da semana que vem, e seguiremos trabalhando muito até termos sua aprovação final. Ou seja, o próprio presidente da Câmara dos Deputados já deu garantia para o deputado Tiago Dimas que entrará na pauta do dia nesta próxima semana, que é a final de novembro, 29 de novembro, até o iniciozinho de dezembro aí. Então, podemos esperar boas notícias semana que vem. Mas, entrar na pauta não significa que vai aprovar. Entrando na pauta significa que vai votar. Vai votar, todos os deputados têm que votar imediatamente, porque entra na ordem do dia, e eles vão dar o parecer deles. Se eles aprovarem o relatório que está vindo da CFT, esse relatório tem que ir para o Senado, porque houve alteração no valor, que não tinha valor, botaram valor, 200 mil. O Senado tem que aprovar essa alteração, e aí segue para a sanção presidencial, mas é um percurso bem menor do que passar por uma comissão. E aí, no Senado, nós temos alguns senadores que nos apoiam. Tem a Mara Gabrilli, a gente tem que cobrar desses senadores. E tem outros que também apoiam a causa de pessoas com deficiência. Muitos falaram aí quando a gente estava tratando da MPN-34, apoiaram, né? Então, tem vários deputados. Eu não tenho o nome de todos eles agora. A gente conversou com vários senadores que apoiam. Então, a grande probabilidade de que passe rápido pelo Senado para chegar à sanção presidencial. E aí, com o presidente, aquela história, né? Ele que entrou com R$30 mil, ele fez jogo duro aí, depois ele aceitou R$140 mil, mas tirou, definiu o aditivo, e agora foi colocado de novo. A gente tem que esperar que ele coloque a mão na consciência e realmente sancione essa PL-549. Podemos ter algumas esperanças aí, porque agora o PL tem uma fonte orçamentária, né? foi definido aí quando tirou a isenção da indústria farmacêutica e a renúncia, o valor que foi tirado é muito menor do que a renúncia com a aprovação da isenção de IPI pelos 5 anos aí. Portanto, temos uma grande chance de que isso seja aprovado ainda esse ano. Beleza, pessoal? Então, é uma boa notícia para a gente aí. Mais uma vez, desculpem a minha ausência, mas estou melhorando aos poucos. Enfim, tamo junto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E deixe de dar o like para nos dar o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo.